Demonstrando todo o seu conhecimento como professor de literatura, com clareza e precisão, Cécile Lewis faz uma resenha crítica ao famoso poema de John Milton, Paraíso Perdido, nessa crítica literária, prefácio ao Paraíso Perdido. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis, nosso quadro mensal que aborda vida e obras do nosso queridíssimo Jack, autor de As Crônicas de Narnia e tantas obras apologéticas que eu sempre apareço por aqui trazendo para vocês. Eu sou a Gabi Sautier, do canal Falei Com Amor, e estou aqui para falar desse lançamento de 2024, prefácio ao Paraíso Perdido, finalizando, então, as obras de crítica literária de Cécile Lewis, fechando com chave de ouro para nós completarmos o nosso TT Lewis. E já que eu estou falando de lançamento e de um livro tão diferente, eu já começo esse vídeo te convidando. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário e seu like logo no começo do vídeo. Responde uma pergunta aqui nos comentários. Você já leu alguma crítica literária? Algum estilo de livro assim? Não precisa ser de Lewis, mas me conta o que você acha sobre. E já adianto no começo do vídeo que prefácio ao Paraíso Perdido está longe de ser uma obra simples de Cécile Lewis, porque aqui ele utiliza de muitas referências clássicas, que inclusive estão um tanto quanto distantes da realidade de nós brasileiros. E por isso, esse livro aqui consta com muitas notas de rodapé, já para nos contextualizarmos dentro da literatura inglesa. Deixa eu começar mostrando a edição para vocês e depois a gente já entra nos objetivos do livro. Aqui nós temos um livro muito diferente, porque dentro da edição especial, eu ainda não tinha visto cores como marrom e prata, marrom e um nude juntos, né? Então nós temos aqui Lucifer, aqui durante a queda, o arabesco de sempre, aqui da edição especial pela Thomas Nelson Brasil, capa dura. Aqui na lateral segue o mesmo padrão dos livros e aqui atrás, então, tem essas cores. O vídeo está mostrando bem a cor real aqui na luz natural. É um livro bem bonito e interessante e acredito que as cores ornam muito bem com o conteúdo que ela traz. A lateral dele é cinza e é um livro um tanto quanto grande, com mais de 230 páginas de pura crítica literária. Não é uma obra simples e eu gostei bastante porque fugiu da minha zona de conforto de leitura. O objetivo de C.S. Lewis a escrever esse livro foi o de trazer ao leitor moderno o estilo de escrita, o estilo de poesia e também o objetivo desse poema tão renomado chamado Paraíso Perdido. O poema foi escrito no século XVII por John Milton e é considerado um dos poemas mais clássicos da literatura inglesa, sendo comparado com outros poemas conhecidos como Ilíada e também fazendo parte dos poemas medievais Beowulf. O livro é dividido em alguns capítulos que trazem não somente sobre a estrutura do poema, mas também sobre a escolha dos personagens e a forma com que John Milton abordou esses personagens em questão, ressaltando então a queda de Lúcifer e os personagens Adão e Eva e a característica de cada um deles e os sentimentos deles também em relação a essa queda e a entrada do pecado pelo mundo. Até o capítulo IX nós temos então C.S. Lewis falando sobre o estilo de escrita literária de poesia épica. Aqui ele compara com os demais poetas da época, ressaltando então as qualidades adquiridas e também encontradas nesse estilo de poesia. Nesses primeiros capítulos Lewis aborda muito em como John Milton traz uma ideia de magnitude, uma ideia de grandeza, em que mesmo que o mal e mesmo que a dor esteja sendo relatada, há um pano de fundo que leva para uma beleza, uma proporção, que leva para uma esperança e talvez heroísmo. Muitos poetas e poemas não trazem isso, trazem o sofrimento por si mesmo sendo o final em si. E aqui então nessa poesia épica você tem esse pano de fundo, de mais conforto, de mais beleza, o que vai dando uma melhor leitura e também uma melhor oralidade. Inclusive ele diz que os poemas são escritos para serem lidos em voz alta e não para serem simplesmente lidos ali em silêncio, porque os poemas devem ser cantados e essa é a beleza desse tipo de escrita. Lewis também defende que Milton escolheu Lúcifer como personagem central. no relato do bem e do mal e ele defende isso, porque ao mesmo tempo em que nós vemos Lúcifer como uma criatura bela e entendemos o porquê daquela queda, nós ainda assim conseguimos olhar para isso com tristeza e muitas vezes com aversão. Mesmo que aquele personagem represente algo ruim, Milton escreve de uma forma com que nós tenhamos certa simpatia, mas ainda assim certa aversão e ele comenta em como somente escritores muito bons, poetas muito bons, conseguem gerar esse tipo de sentimento em nós. E agora eu abro um parêntese, porque é exatamente isso que C.S. Lewis faz em nós também. Nós conseguimos gostar e detestar um personagem ao mesmo tempo, nós conseguimos sentir desconforto durante a leitura. Em alguns momentos, vou citar, por exemplo, Carta de um Diabo, A Seu Aprendiz, ou ali no Perelandra da trilogia cósmica, é exatamente isso que a gente sente. A gente entende o personagem, mas a gente não gosta dele. E esse tipo de aversão só é criada quando nós estamos lendo uma boa escrita. C.S. Lewis deixa muito claro que ele vê John Milton também não somente como um poeta, mas como um teólogo, um filósofo, porque dentro da sua poesia épica, ele também discute questões de liberdade, questões de obediência, egoísmo, questões de bem e mal, que é também o que C.S. Lewis trouxe muito para as suas obras apologéticas. Um dos capítulos que eu achei mais fantásticos foi um que ele compara a poesia épica de John Milton com Agostinho. C.S. Lewis compara Milton com Santo Agostinho no quesito teologia e fala que Milton faz referência àquilo que Santo Agostinho defendeu, como, por exemplo, Deus criou todas as coisas sem exceção e que todas essas coisas são boas e que a maldade e as coisas más são as coisas boas que foram pervertidas. Então ele diz muito sobre a doutrina do bem e do mal e que embora Deus tenha criado todas as coisas boas, ele previa que algumas coisas voluntariamente se tornariam más. E aqui ele faz um jogo de crença com o que Milton escreveu, que ficou muito legal na estrutura do livro, porque trouxe vários trechos do poema, então, original. E aqui ele diz muito que a queda consiste em desobediência e mostrem como a desobediência está intimamente ligada com o egoísmo, sendo o primeiro pecado, o pecado original. C.S. Lewis analisa muito em como Milton relatou a figura de Adão e Eva também. E ele mostra aqui que, de acordo com John Milton, a Eva caiu pelo orgulho a partir do momento em que ela foi tentada, justamente porque foi dito a ela de que ela poderia ser a rainha de tudo, o centro de tudo, e que todos deviam a adorar, não somente Adão. Então, enquanto Eva cai pelo orgulho, Adão cai pela submissão. Aqui ele defende que Milton escreve que Adão aceita aquele pecado não porque ele tinha, quem sabe, uma imaginação de que comer o fruto traria um conhecimento vasto e faria com que Adão e Eva fossem deuses, mas que ele, então, come o fruto sabendo que aquilo levaria à morte, mas porque ele era fiel à Eva. E apesar de C.S. Lewis trazer todas as boas qualidades dentro do poema Paraíso Perdido, como a estrutura e os personagens, ele também comenta alguns possíveis erros, como o equívoco de Milton ao relatar sobre os anjos. E ele termina também falando a sua própria opinião a respeito desse poema, se é ou não seu favorito, e com quais poemas que ele mesmo compararia. Ler Prefácio ao Paraíso Perdido nos leva a compreender a riqueza desse tipo de literatura, a importância e relevância que leituras clássicas trazem em nossa vida e também nos leva a debater sobre qual o sentido da vida, o significado do bem e do mal e ver a queda Adão e Eva por outros olhos. Confesso para vocês que de C.S. Lewis, esse é um dos livros mais difíceis que eu já li. Acredito que não pelo linguajar que ele usa aqui, porque conforme você vai lendo, você vai compreendendo, mas justamente pelo estilo literário e pelas referências que ele traz. As notas de rodapé são de muito uso e eu vou passar aqui para vocês. Olha só, tem notas de rodapé que tem o tamanho da página toda e a gente realmente precisa ler. Então é um livro bem denso de ser lido. E eu acredito que talvez não seja um livro para todos os públicos. Eu acredito que professores de línguas, língua estrangeira, professores de literatura, professores de português, essa é uma obra riquíssima para você trabalhar tanto na sua vida pessoal, mas para você trabalhar também dentro de sala de aula, mostrando o que é uma crítica literária. As diversas formas que a gente consegue criticar um texto e criticar não no sentido ruim, mas realmente de você destrinchar e compreender. E acredito que é um livro muito rico em conteúdo, mostrando para a gente a importância da leitura de poesias épicas e de literatura clássica, né? E a riqueza de detalhes que esse tipo de leitura traz para a nossa vida. Eu já li as outras críticas literárias de C.S. Lewis E essa daqui tem um teor muito diferente de tudo que eu já tinha lido dele. Aqui, de fato, quando eu estou lendo, eu vejo que eu estou lidando com C.S. Lewis da sua forma mais pura e simples como professor. Aqui, C.S. Lewis é 100% professor. Ele não mastiga nada para a gente, então tem que correr para entender. Mas eu classifico como um livro riquíssimo e extremamente bom. Lógico que você precisa colocar o livro na sua lista para você completar a sua coleção de C.S. Lewis E eu já te convido a colocar através do nosso link de associado aqui do TT. Compre seus livros, compre suas coisas através do nosso link porque é uma forma gratuita para você, sem custo adicional, mas que nos ajuda e nos apoia muito. E existem outras formas de nos apoiar que estão aqui na descrição também. E me conta, você já se inscreveu? Você já é um inscrito aqui? Você já ativou o sininho? Já fez seu comentário? Poxa, deixa aqui para a gente, para apoiar o canal e para saber que você gostou desse vídeo. Se você ainda não conhece as minhas redes, o meu canal, te convido a conhecer. E lá em faleipoamor.com.br você encontra todo o meu trabalho. Tem clube do livro para começar, tem podcast, excelente. E lá no Instagram eu converso com vocês todos os dias. E aí você não precisa esperar aqui no TT para a gente se ver mais de qualquer forma. Mês que vem eu te espero aqui com novidades acerca de C.S. Lewis e tudo o que está ao redor. Boas leituras. Beijo da Gabi. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto